Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha a gente aqui de volta com mais uma receitinha maravilhosa para vocês. Sua família é grande, quer fazer um pudim tamanho família, então hoje nós vamos fazer uma receitinha de um pudim que rende bastante, fica bem grande e vai servir a família toda. Para essa receitinha nós vamos precisar de duas caixas de leite condensado, as minhas caixas têm 395 ml, um pão francês umedecido em uma xícara de chá de leite, lembrando que as minhas xícaras medem 240 ml, quatro ovos inteiros, uma colher de sobremesa de essência ou extrato de baunilha. Aqui eu tenho um refratário que vai ao forno, esse refratário está com a nossa calda de caramelo que já está no canal, para quem não viu essa calda eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo. Então eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar a fazer essa receitinha que é tudo de bom e você ainda pode fazer marmitinhas para estar comercializando e já já eu volto. Aqui no copo do liquidificador nós vamos colocar o leite condensado, vamos colocar todo o nosso leite condensado. Ni, posso dobrar a receita? Pode sim, porque fica um pudim incrível e rende bastante, tá bom? Se você for fazer para vender marmitinhas de 250 gramas, vai render bastante marmitinhas aí para vocês. Aqui também nós já vamos colocar o nosso pão, eu deixei 5 minutinhos humedecendo aqui para facilitar também na hora da gente bater. Vou colocar os 4 ovos, vou colocar a nossa essência de baunilha. A Ni, eu não gosto de essência de baunilha, eu posso substituir? Pode, por meia xícara de chá de leite em pó, tá bom? Ou você simplesmente não coloca. Agora, nós vamos bater isso aqui por mais ou menos um minutinho. Olha só, já bati por um minuto, ficou bem homogêneo e aqui eu tenho uma forma de alumínio com água quente e o nosso refratário. Esse refratário, ele tem 20 por 10 de altura, ele é bem alto, ele comporta 3 litros, tá bom? Você também pode fazer em assadeira de alumínio, não tem problema nenhum. Então, aqui a gente vai colocar o nosso pudim que nós batemos. A Ni, a calda vai misturar, não vai, meus amores. Na hora que assar, essa calda vai ficar no fundo sem problema nenhum, tá bom? Agora, nós vamos cobrir com nosso papel alumínio, dessa forma. E vamos levar para o forno pré-aquecido 200 graus por mais ou menos 50 minutos a uma hora, coberto. Você não vai descobrir como os outros pudim, tá bom? Então, vamos lá? Olha só, o nosso pudim já assou, ficou uma hora no forno, eu retirei, deixei ele esfriar aqui em cima da bancada por uma hora e levei mais três horas dentro da geladeira. Aí, eu tirei da geladeira e virei ele aqui no prato, tá aqui por mais ou menos 10 minutinhos, ó, ele tava na geladeira, tá vendo que o refratário tá até suado? E ele desceu normalmente, olha só, você pode fazer no refratário que você tiver, você pode fazer na forma que você quiser também, olha que lindo que fica, maravilhoso, não é? Agora, a gente vai cortar essa delícia, olha isso. Maravilhosa essa receita, hein? Pudim tamanho família, olha que maravilha, muito cremoso, gente, façam que vocês vão adorar. Esse pudim, ele pesa mais ou menos 2 quilos. Olha que delícia, olha que delícia, olha a cremosidade. Delicioso, não é? Você pode tá fazendo em marmitinhas pra você vender, você pode tá vendendo em tamanho grande, assim, um pudim como esse, você pode tá vendendo a 50 reais, é incrível. E as marmitinhas de 250 ml, você pode tá vendendo de 5 a 7 reais cada um, tá bom? A validade desse pudim é de 5 dias mantido em geladeira. Então, meus amores, essa foi a receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha pra ajudar na divulgação do canal. Não esquece de me seguir em todas as minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima receita!